Oh, 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 oh Olha a bateria Eu vim de novo have Frenchie Oh, 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 oh A Bocheira é uma grande inspired Oh, oh, oh O Vim de novo have Frenchie Oh, 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 oh Do a a a a a a a É, poeira, 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 vai levantar o fio, e deixa, vamos olhando todo o povo, se entenderá, poeira. É, poeira, 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 vai levantar o fio, e deixa, vamos olhando todo o povo, se entenderá, a barotinha dos caminhos é da gente, e da potente mesmo que estivar, o nada de louvor, a todos os anixar, o canto que errou a sua, o nada de louvor, a todos os anixar, o canto que errou a seu marido, Chegou, tem palma da mochila batarela, pois que eu já lembro de na guerra, a chebra que tem fé, 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 a che Alô, Montaírio, vamos contar a história de Itamarca! Plá, 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 bolso de longe, o samborim tá replicado, errou, errou. Plá, 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 sou pedra dura, ninguém vai me segurar, olha aí! Plá, 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 bolso de longe, o samborim tá replicado, errou, errou. Plá, 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 estou pedra dura, ninguém vai me segurar, lá vem minha lenda, bateria no vento, agosto de lá foi eu contagiando, errou. A CIDADE NO BRASIL Música